Caminhadas e reuniões marcaram o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Tabata Amaral, do PSB, encontrou-se na Zona Norte com um grupo de mães que tem filhos com algum tipo de deficiência ou síndrome. Ela prometeu melhorar a acessibilidade na capital. Aquelas calçadas com maior circulação, a Prefeitura vai se responsabilizar pela requalificação. E por fim a questão do transporte público. Pontos, paradas, terminais, ônibus, são coisas muito essenciais para que as famílias possam circular. Pablo Marçal, do PRTB, também propôs melhorar a qualidade das calçadas, que pela lei atual são de responsabilidade dos donos dos imóveis. A gente vai fazer um mutirão para zerar. Eu quero terminar meu mandato em 1.460 dias sem precisar de fazer um médio calçada nessa cidade. Hoje, uma das principais causas de entrada na UPA, 30% é acidente. E acidente pela falta de calçada, é um absurdo. Marçal estava com Leonardo Avalanche, presidente do partido, que é suspeito de ligação com o PCC. Guilherme Boulos, do PSOL, fez campanha em um dos pontos de maior circulação de pessoas da capital paulista e conhecido no Brasil inteiro, o comércio da Rua 25 de Março. Ele prometeu organizar o comércio em geral. Uma regularização que garanta a calçada para o pedestre, que ao mesmo tempo garanta a regularização de quem está no comércio informal, para que também pague as suas taxas, a concorrência não seja desleal, mas que possa trabalhar e que garanta que o comerciante possa fazer o seu trabalho de uma maneira correta. Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição, encontrou-se com empresários do varejo e falou de planos para incentivar o comércio e o empreendedorismo. A redução de impostos, eliminação de taxa, segurança jurídica, a gente deixando um ambiente saudável para o empreendedor trabalhar, ele vai embora. O que não pode é o setor público querer aumentar sua arrecadação abocanhando aquilo que o empreendedorismo traz para a cidade. José Luiz da Atena, do PSDB, visitou uma região de comércio na Zona Sul, conversou com lojistas e propôs medidas de combate à insegurança alimentar. Nós criamos um projeto que se chama Mercadinho Popular, seria como farmácia popular. Esses Mercadinhos Populares serão credenciados a quem está no Bolsa Família para receber produtos de primeira necessidade. Ricardo Senesi gravou uma entrevista para a internet. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar. SBT News